Música E eu build isso cara de chule Tu sempre é alguma coisa entrar só no beijo Nos não verem camo de um serviço Life Mafra Gang Rapola a pouco Esse perna é subloco Moça me pega a pouco Esse centura me deixa louco Rapola a pouco Esse perna é subloco Moça me pega a pouco Esse centura me deixa louco Rapola a pouco Esse perna é subloco Moça me pega a pouco Esse centura me deixa louco Rapola a pouco Nós tamo na party Rapola a pouco a pouco Esse perna é subloco Esse perna é subloco Moça puxa para aí Se não aguenta vai Nas sujas aí Música 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 Eu vou pegar pouco, essa é a centura de mim que já é louco Tchau, tchau, tchau